2024 já tá aí, a isenção de ICMS pra carros de até 120 mil reais já tá chegando, tá batendo na trave aí, começando a partir do dia 1º de janeiro. Eu não sei você, mas eu tô ansioso pra ver os valores de todos os carros pra perceber no ano que vem e pra já ir diminuindo um pouco dessa ansiedade. Vamos junto fazer uma simulação com 5 carros que a partir de alguns dias já terão todas as isenções. No vídeo de hoje, selecionei 5 sedãs, tentei pegar as versões mais completas desses carros que terão todas as isenções, então sim, podem vir versões mais baratas desses carros que eu vou citar. Tem muita gente que gosta do sedã, principalmente por conta do porta-malas que é maior, tem um bom espaço interno e claro, ele é um carro aerodinâmico, né? Os SUVs estão muito em alta por conta dos buracos que a gente tem nas estradas brasileiras, vai subir lombada, vai subir o prédio, o SUV é mais alto, acaba facilitando, mas muita gente ainda gosta do bom e velho sedã. Então, bora pro vídeo, não esquece de comentar aí qual dessas opções aí você mais gostou, mas antes um aviso importantíssimo pra você, presta atenção aí. Você tem menos de 20 dias pra solicitar a isenção do IPVA do seu carro. O novo teto do IPVA em alguns estados, como em São Paulo, já tá liberado, então você consegue a isenção do IPVA em carros de até 120 mil reais, sejam novos ou usados. E o ponto que o estado não quer que você saiba é que pra ter isenção a partir de 2024, você tem que fazer o pedido antes de virar o ano, ou seja, Se você não fizer o pedido ainda em dezembro, você vai tomar o prejuízo de pagar o IPVA inteiro ano que vem. E lembrando, só faz o pedido da isenção uma vez por carro. Aprovada a isenção pra 2024 já vale pros próximos anos, aí você não precisa se preocupar. Então não bobeia, chama no WhatsApp pro consultor PCD, o número tá aí na tela e também tá na descrição do vídeo. Não perde tempo, porque depois de deixar pra última hora, já viu, acaba gastando uma grana enorme ano que vem, porque deixou pra depois a isenção. E qualquer coisa que você precisar relacionado a PCD também pode contar com a equipe, desde isenção do CMS, IPI, rodízio, processo judicial pra reaver isenção, CNH especial, enfim, conta com a gente. Tamo aqui pra te ajudar. O número na descrição tá passando na tela, chama no WhatsApp e tamo junto. 2024 tá aí, né? Provavelmente esse vídeo sai até em 2024, no comecinho aí do ano, tô gravando ali em dezembro pra você. E como eu disse, tem alguns carros que vão entrar com todas as isenções a partir de janeiro. E eu aproveitei e peguei 5 modelos que são vendidos hoje pra PCD, arranquei fora o bônus de montadora e fiz um cálculo deles apenas com isenção de IPI e ICMS pra ver como que fica o preço no ano que vem. Vou te falar uma coisa, tem montadora aí que tá dando um bônus maior do que a isenção de ICMS e acredite, o carro fica mais barato com o bônus do que com todas as isenções. Claro, com todas as isenções agora vocês tem o benefício da isenção do IPVA, então atenção aí. Então confere comigo pra você entender aqui o que eu tô falando e vamos lá. O primeiro carro dessa lista é o Virtus 170 TSI. Esse carro ficou muito bonito. O Virtus é o Mini Jetta, né? Como a gente brincava que o Polo é o Mini Golf, o Virtus é o Mini Jetta e a Volkswagen levou a sério aqui a questão do Mini Jetta porque ficou muito parecido. O carro ficou muito bonito. Esse é um daqueles casos que eu disse pra você que tá melhor agora comprando hoje porque o bônus que a Volkswagen tá dando é muito grande. Se você quiser comprar esse carro, ele tem isenção de IPI e o bônus de 12%, isso já tá valendo. Então você compra ele de R$ 118,990 por R$ 100.990. Isso hoje, o valor disponível pra você graças ao bônus de 12%. Se a Volkswagen mantiver o bônus ano que vem, o negócio vai ficar maravilhoso. Agora se ela tirar e ficar só com a isenção de IPI e ICMS, esse carro vai sair pra você por R$ 104.640. Então vai sair quase R$ 4.000 mais caro do que ele tá hoje. São R$ 14.000 de desconto. Virtus é um carro interessante. Motor 1.0 turbo, 3 cilindros, 116 cavalos, 16 quilos de torque, vem com ar, direção, multimídia de 7 polegadas, painelzão digital de 8 polegadas, 521 litros de porta-malas. Porta-malas bem grande, né? A vantagem aí do sedãs. Rodas de 15 polegadas. ACC, que é o piloto automático adaptativo. Feinagem automática de emergência e 6 Arbex. Lembrando, tá? O carro pode ficar mais caro ano que vem do que ele está hoje. Porém, conta com a isenção de IPVA. Coisa que você não tem em 2023. Madureira e Toyota. Tem Toyota na lista? Claro que tem. A gente tem o Yaris, né? Yaris na versão XS eu separei aqui. Completinha. Custa hoje R$ 115.720 no preço público. Você tem 5 anos de garantia. Uma durabilidade mecânica incrível. Motor 1.5 de 110 cavalos. 15 kg de torque. Câmbio CVT de 7 velocidades. Ar-condicionário digital. Multimídia de 7 polegadas. 473 litros de porta-malas. Rodas de liga leve de 15 polegadas. E aqui é o único dessa lista. Que vem com 7 Arbex, tá? Tem o DRL. Controle de tração e estabilidade. Frenagem automática de emergência. Alerta de permanência em faixa. A chave presencial dos bancos em couro e tecido, né? Misto. Esse modelo com isenção de IP e CMS vai sair aqui na simulação por R$ 96.668. E esse é, se não me engano, o segundo maior desconto da lista. São R$ 19.000. Chevrolet também tem um representante aqui. Eu achava que o Onix Premier ia entrar, mas não dá. Passa dos R$ 120.000. Por enquanto, eu não sei que ela adeque o preço do Premier. Hoje, o que dá pra entrar é a LTZ. Preço público de R$ 115.270. Se a gente aplica a isenção de IP e CMS, pelo cálculo que eu fiz, você vai pagar R$ 102.515. São quase R$ 13.000 de desconto. Motor 1.0 turbo, 3 cilindros, 116 cv, 16.8 kg de torque. Motorzão 3 cilindros. Câmbio automático convencional. A LTZ vem com a mídia de 8 polegadas, com Wi-Fi, 469 litros de porta-malas, as rodas de liga de 16 polegadas, 6 airbags e controle de tração e estabilidade. Detalhe essa versão, tá? Piloto automático, câmera de ré e chave presencial. Bem completa. Preço legal aí, né? R$ 102.000. Última opção da nossa lista, um Hyundai, o HB20 S Platinum, que é o HB20 mais completo. Cê dá dentro de todas as isenções de R$ 117.790, aplicando isenção de IP e CMS, né? Tirando o bônus de montadora, sai pra você por R$ 103.500. Vale lembrar que com o bônus de montadora, esse carro tá mais barato que R$ 103.500. Então, é mais um daqueles modelos que vale mais a pena o bônus do que a isenção de CMS. Torcer aí pra Hyundai e a Volkswagen pegarem todas as isenções no ano que vem e continuarem aplicando o bônus. Esse é o cenário perfeito, né? Lembrando novamente, aqui cê tem isenção de IPVA. No Hyundai aqui, cê tem o motor 1.0 turbo, 3 cilindros, né? Um dos mais potentes dessa lista. 120 cavalos, 17.5 kg de torque, multimídia de 8 polegadas, ar-condicionado, 475 litros de porta-malas, as rodas de 16 polegadas, 6 airbags, controle de tração e estabilidade, piloto automático, câmera de ré, painel digital e chave presencial, tá? No começo eu falei 5 sedãs, né? Na verdade, são 4 sedãs, pessoal. Lembrando que o quinto, que seria o Versa, não entra nessa lista porque ele já está liberado com todas as isenções. Tem vídeo aqui no canal, inclusive, se você quiser conferir. Então, o Versa, que na minha opinião é um dos carros mais bonitos dessa lista, eu acho que o Versa e o Virtus, né? São os mais bonitos aqui. Já está disponível o Versa pra você PCD comprar com todas as isenções. Então, qualquer dúvida, chama a gente lá no WhatsApp. Tamo junto e nós nos vemos novamente amanhã. Até mais.